Você tem dificuldade para focalizar os objetos para longe? Não consegue ver aquelas pequenas legendinhas do Netflix? Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a miopia. Olá, sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Então se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha, ativa o sininho para as notificações que eu vou estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. Então o que é miopia? Miopia nada mais é do que um distúrbio de refração, acometendo um a cada quatro pessoas no ocidente. Quais são as causas da miopia? Hoje sabemos que a miopia tem o fator genético, então não se esqueça de agradecer ao papai e à mamãe. E existem diversos outros fatores que também podem contribuir para isso. Qual que é o mecanismo da miopia? A miopia nada mais é que a imagem que vem do horizonte, passa pela córnea, pelo cristalino e ela é formada antes da retina. Então a imagem não se forma na retina, ela se forma antes. Por isso que o paciente miopia tem que usar um óculos divergente para divergir os raios para a retina. Vou usar então para vocês este exemplo aqui do olho humano, só vou tirar o cristalino para não causar nenhum acidente. Então no olho humano os raios vêm do infinito, passam pela córnea, depois pelo cristalino e por fim a imagem é formada aqui em cima da retina. Quando o paciente é miopia, se forma antes da retina. Quando o paciente é hipermétrico, depois da retina. E quando ele tem astigmatismo, pode se formar antes na retina e depois só que com raios diferentes. A diferença é que no astigmatismo são múltiplos raios. Lembra daquele videozinho que falamos sobre o meridiano da córnea, o astigmatismo mais curvo e no mais plano? Então é isso que acontece. Vários raios se formando em volta da retina. Vamos voltar o cristalino para a sua posição original. Então é dessa forma que você vai ver o mundo. As imagens chegando na retina vão para o nervo óptico e são processadas no seu cérebro. Existem vários mecanismos por que isso ocorre. Então o principal deles é o comprimento axial do olho. O que é isso? Nada mais é que o seu olho é um pouco mais comprido. Então os raios que deveriam chegar na retina, eles chegam antes, pelo comprimento do olho. Uma segunda causa que pode acontecer também é a curvatura da córnea. Uma córnea um pouquinho mais curva, ela pode fazer com que os raios converjam antes da retina. Eu tenho um videozinho, um molde do olho mostrando como esses raios eles são refratados ou direcionados para a retina. A miopia geralmente se manifesta em torno dos 7 a dos 8 anos e ela varia um pouco dependendo do sexo da criança. As mulheres elas entram na puberdade mais cedo do que os homens. Então com o estirão de crescimento tem um aumento do comprimento dos olhos. Muitas vezes as mamães vêm no consultório e eu pergunto se já virou mulher ou se já entrou na puberdade. E a própria mãe fica em dúvida. Por quê? Eu brinco que o olho é dedo duro. Ele é um dos primeiros a mostrar realmente que a criança está entrando na puberdade pelo aumento do comprimento. Então geralmente vai ser aquela criança que não tem grau nenhum e de repente começa a apresentar um 1,5 até 2 graus de miopia. Uma grande dica então para os papais e mamães é que se o seu filho estiver na escolinha, de repente ele senta na última cadeira ou próximo dela e não estiver enxergando o conteúdo que está na lousa, no quadro negro, então existe uma grande chance dele ser miopia. Por isso que é muito importante os profissionais, principalmente os professores, estarem atentos a esse tipo de situação. Outra dica muito valiosa também é porque as crianças se adaptam muito fácil a essas modificações, principalmente no grau. Então por isso que é importante professores, principalmente os pais dentro de casa, estarem notando essas pequenas alterações. Uma regrinha muito legal que eu gosto de fazer é sempre tampar um olho e tampar o outro, porque grande parte dos casos um olho pode não ter grau nenhum e outra criança pode ser míope ou ter algum outro problema de refração. E dentre as causas também muito importantes, não só a puberdade, a genética, o crescimento axial, mas principalmente o uso de eletrônicos. Porque o uso de eletrônicos por essa proximidade, você pode estimular o olho e fazer um crescimento axial. Por isso que é sempre importante o uso de eletrônicos ser feito com parcimônia a uma distância superior a 40, 50 centímetros. Nunca, nunca muito próximo dos olhos. Outras causas também que são muito comuns é a diabetes e principalmente a catarata. Porque hoje nós sabemos, com o mais idoso, que a catarata ela miopisa. Então existem grandes possibilidades da catarata congênita, que muitas vezes não detectada, pode estar cruzando com essa alta miopia. E outra coisa também, sempre cuidado com as crianças que têm rinite, crianças que são asmáticas, porque tem uma tendência a coçar os olhos. Você que já me conhece sabe o tanto que eu condeno o ato de coçar os olhos. E a miopia, principalmente em altos graus, ela está acompanhada do ceratogone. Sempre com astigmatismo, é claro. Mas miopia, em elevado grau, tem que sempre tomar cuidado. Se você tiver apenas a miopia, a miopia ela se estabiliza por volta dos 21 até os 23 anos. Existem alguns casos, é claro, que vão ter 25 até 30 anos, dependendo das necessidades e dos hábitos do paciente. Geralmente, quando estão em muito contato com eletrônicos. E quando a miopia, ela está associada ao astigmatismo ou ao ceratocone, é muito difícil que o grau se estabilize. Então sempre vai ser progressivo. Por isso é extremamente importante procurar o oftalmologista. E quais são os tratamentos da miopia? Existem inúmeros. Quando a miopia, ela é baixa, você pode estar utilizando os óculos. O bom e simples óculos acaba resolvendo quando são pequenos graus. Jorge, eu não gosto dos óculos, não me sinto bem. Quais são as outras possibilidades? Você pode estar usando lentes de contato. Caso for uso esporádico, podemos estar usando a gelatinosa. Caso for uso contínuo, a lente rígida ou a escleral. Jorge, também não quero lentes. Qual que é uma outra possibilidade? Podemos fazer a cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia laser que tira todo o seu grau. Ah, Jorge, eu fui num oftalmologista e eu tenho mais de 15 graus e ele contraindicou. Realmente isso é real. Acima de 10, 11 graus é muito perigoso você estar fazendo a cirurgia laser. Então existem outros meios, por exemplo, a lente de câmera anterior, que hoje é conhecida como a lente artisan. Ela é uma lente que fica entre o cristalino e a córnea, um pouco antes da íris. E ela consegue suprir toda essa necessidade visual do paciente. Então, o que vai determinar se você é ou não um bom candidato para fazer a cirurgia? Então existem vários exames, principalmente aqueles que vão detectar a espessura da córnea. Hoje eu gosto muito da tomografia de córnea, que além da curvatura da sua córnea, ela vai dar o índice paquimétrico. O que é o índice paquimétrico? É a espessura distribuída em vários pontos da sua córnea. Mas, Jorge, por que você fala tanto da espessura? Porque o laser vai apenas queimar, ou seja, ablar tecido corneano. Então, muitas vezes eu já tive pacientes com 10 graus que eu consegui fazer a cirurgia laser, mas tinham córneas bem grossas, bem espessas. E já contraindiquei para pacientes que tinham pouco grau, de 3 a 4 graus, mas tinham córneas muito finas ou córneas duvidosas. Aqui no canal tem uma série só sobre cirurgia refrativa, no qual eu comento e tiro todas as dúvidas a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, compartilha. E um grande beijo do Tio Jorge.